Rancho da Matilda em Olá galerinha do YouTube Gente, olha, eu resolvi seguir Eu resolvi seguir o lobisomem E descobri que ele tem uma família cheia de lobisomem Gente, eles tão armando pra vir no Rancho da Matilda Pegar todos os nossos amiguinhos Você sabia disso? Então vamos acompanhar a conversa deles Então se você gosta do vídeo, se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho Uh, olha irmão, eu achei um rancho cheio de animazinhos pra gente pegar Eu vi uma vaquinha, eu vi um porco, um cavalinho, uma ovelha e um touro Eu até segui o cavalinho e o touro pra trazer aqui pra gente Vamos se juntar e vamos nesse rancho pegar eles pra nós Não vamos esquecer nenhum deles E vamos todos trazer aqui pro nosso acampamento É, isso mesmo A galinha Popó Vou, 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 vou Cuida, coi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela, não Ela é bonitinha, ela chora, coitadinha Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, não, não Não pega ela, não Ela é bonitinha Ela chora, coitadinha Boi, boi, boi Boi da cara preta Vem pegar um neném que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele, não Ele é bonitinho Ele chora, coitadinho Boi, boi, boi Boi da cara preta Vem pegar um neném que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele, não Ele é bonitinho Ele chora, coitadinho Boi, boi, boi Boi da cara preta Vem pegar um neném que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele, não Ele é bonitinho Ele chora, coitadinho Boi, boi, boi Boi da cara preta Vem pegar um neném que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele, não Ele é bonitinho Ele chora, olha que coitadinho Boi da cara preta Boi da cara preta Venha comigo Vamos pegar a Mônica dessa vez Ela está fugindo agora que pegamos o Cebolinha Vamos pegar a Mônica, o Cascão e a Magali Venha, boi da cara preta Não vamos deixar essa turma escapar Vamos recuperar o seu boizinho Mônica, volta aqui, amiga Esse é só o boizinho É o boizinho da cara preta Eu escondi ele do pai dele Pode vir, ele é muito bonzinho Ai, que estusta, Magali Eu pensei que foi o boizinho da cara preta Que eles não gostam de cor vermelha Meu vestido é quase vermelho No seu também é vermelho Ixi Maria É melhor a gente agorinha correr Eu vou achar esse boizinho Que essa Mônica e essa Magali escondeu meu filho Eu vou atrás deles e vou levar de volta para nossa casa Esse boizinho é meu filho Esse boizinho é meu filho Mônica e Magali devolvam meu boizinho da cara preta Vou levar ele de volta lá para a terra da bruxa baratuxa Não vai ficar assim, Mônica Já peguei o cebolinha Agora eu vou pegar você e toda essa galerinha Galera, se você chegou agora aqui Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like Ativar o sino E não perder todos os nossos vídeos O boi da cara preta e a turma da mula sem cabeça E também a turma da Mônica com a bruxa baratuxa E até a próxima Olá galerinha do Youtube Gente, vocês sabiam que agora vamos contar a história do lobisomem aqui no canal? Então galerinha, se você chegou agora Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like Ativar o sino E acompanhar a história do lobisomem nos pampas gaúchos Valeu galerinha Então o lobisomem vai estar chegando aqui no nosso canal Eduarda Bulgarim Tchau, tchau Eeeee Tchau, tchau 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 Tchau, tchau